Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja um cara foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você tanto quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo e não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomará que ele te leve pra viajar Lá pra torre entre onde você sonhou no invad Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Com o Tiago Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo e não estando perto Saber ir embora Saber ir embora também é prova de amor A nossa história A nossa história fica, mas a gente acabou Tomará que isso tudo ia ser bem melhor Tomará que ele te leve pra viajar Lá na torre entre onde você sonhou no invad Que faça amor Que faça amor contigo no banco de trás do carro Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo O nome dele é Bahia Pix Um beijão 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 Um beijão